Bom Deus! Olha lá, ele dando pisca pra esquerda e tá entrando pra direita Uma foda mesmo, não é titio? 1.100 metros, olha logo ali, ó Vamos que vamos! Vamos lá! O outro ali tá louco pra multar, né? Nós vamos sair aqui pra direita É isso aí Bandeirantes, vamos que vamos